Criar peças artísticas a partir de materiais que iriam para o lixo é uma prática que pode oferecer oportunidade para a geração de renda, mas para esta professora significa qualidade de vida. Para mim isso até é um lazer, é um lazer, é uma terapia, eu me sinto assim realizada quando eu estou fazendo essas artes, essas obras. Quando eu vejo uma garrafa, um quadro, uma coisa assim para reciclar, já vem na mente, já fico pensando o que eu poderia fazer para aquilo ali ganhar uma obra de arte, uma coisa, uma arte para decoração da casa. É uma coisa e eu me sinto realizada com isso. Gosto muito de fazer esse tipo de trabalho e penso assim, quando eu me aposentar, é isso aí que eu quero fazer, né? A garrafa que seria descartada se tornou um artigo de decoração. Os potes de azeitona e garrafas de vinho encapados com fita crepe ganharam um lugar especial na casa. Milka garante que cada peça, da maior à mais singela, contém um pedacinho de sua alma. E expressa o seu amor e cuidado pela natureza. É esses quadros mesmo aqui, né? Essas flores que eu fiz, já tem mais de 10 anos que eu criei, né? Essas flores. E desde então eu venho só melhorando, né? Vou aumentando, boto nas folhinhas, vai só acrescentando, vai só melhorando a criatividade. Aqui na casa da Milka, a criatividade está em todos os cantos. As notas musicais na parede, como esta clave de sol, que salta do velho violão que esconde o interruptor da cozinha. A matéria-prima dos quadros são os CDs, que deixaram de ser ouvidos para se tornarem um verdadeiro encanto para os olhos. Segundo ela, apesar do trabalho, o custo de cada peça é pequeno e usa a imaginação para presentear parentes e amigos com suas obras de arte. É, são bem em conta, né? Bem baratinho. A cola, né? A cola branca, que é barata, a gente consegue comprar aí baratinho. O café, que eu uso café porque eu não uso tinta, porque eu tenho alergia, né? Aquele cheiro forte me faz mal. E eu prefiro usar o café. É uma coisa que a gente tem em casa, né? O básico. Papel alumínio, né? A fita crepe também é bem baratinho. A gente vai usando o que tem. Para onde vai toda essa produção no final das contas? É, aqui em casa mesmo, né? É, para minhas amigas, para minha família, minhas irmãs, minhas cunhadas. Você costuma presentear? Isso, eu aproveito para presentear. E aí, por favor.